Fala povo do Yotoba! Só no Gameplay na área, mais uma vez Alex aqui com vocês Para mais uma jogatina, mais um gameplay Mais uma coleta de blocos dourados do LEGO Star Wars O despertar da força Então vamos lá? Opa, tem alguma coisa aqui, o que é isso aqui? Tem que ser o... Que porra é essa? Ah, é para abrir ali? Então vamos abrir ali, deixa eu só trocar o Chewbacca pelo... Vamos trocar pelo... C3PO! Vermelho, verde, amarelo Vermelho, verde, amarelo Oh yeah! Vem bloquinho dourado para o papai, vem! Isso! O meia-sede, moleque! E aqui pelo jeito tem mais um Oh yes we do! Mas é claro que eu vou trocar, né? Muito lerdo essa porra, o que é isso aqui? Vamos ver Ah, é o personagem personalizado Vamos ver Rosto Vou colocar o rosto Ah, deixa eu ver Vou fazer um personagem bem bizarrão mesmo Tenente Sebastian Ah, é o personagem personalizado O que é que é esse aqui? Ah... É... Deixa eu colocar esse... Isso. Cabelo. Ah, mas cabelo eu não... Colocar... Da... Do Han Solo. Ai, cacete. Nossa, isso aqui vai ficar escroto, hein? Olha isso, que coisa horrível. Cor da cabeça. Colocar roxa. Nossa, que coisa ridícula. Ah, vamos botar essa daqui. Braços. Quero fazer uma coisa bem louca mesmo. Vermelhão assim, ó. Isso. Mãos. Mão vai ser azul. Meu Deus, que coisa ridícula. A cintura vai ser... Do Paul. E as pernas. Pegar um bagulho bem louco aqui do Kylo Ren. Olha isso, mano. O que é isso aqui? Próximo? Como assim próximo? Criptocirurgião. Oh, yeah. Ah, é armas. O que é que arma eu boto? É lógico que eu vou botar um sábio de luz, né? É óbvio, né? Vou botar o amarelão. Ele vai se chamar... Eu vou chamar ele. Ai, cara, eu não presto. Se liga do que eu vou chamar ele. Ai, é foda aí. J.K.L. Vai, desce, 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 desce. Aqui vai ser o O. O, 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 O. Só cabe três, não tem problema. Vamos lá. N.O.P. R. Delação pré. Yeah. Delação pré, isso aí. Código? Como assim código? Finalizar. Ai, caralho, mano. Que bagulho doido, cara. Saiu delação premiada aí? Ah, não saiu. Mas tudo bem, não tem problema. Eu ganhei o... Pô, tem coisa ali, mano. Isso aqui, o que que é? Deixa eu ver. FG, H, I, J. Ah, tá. São os outros jogadores. Tá, mas não vou fazer jogador agora, não. Não vou. Quanto eu tenho? Sem recepção de 2 milhões de studies. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Lembrando que pra quem tá pegando esse vídeo agora, não viu os anteriores, eu vou platinar o jogo, certo? Já tô com... Opa, tem coisa aqui, peraí. Já tô com 51% das platinas, se não me engano, algo próximo disso, se não for exatamente isso. Cadê o Kylo Ren, o Kylo Ren? Opa, pra cá. E agora eu estou coletando, fazendo a limpeza dos mapas. 168, very good. Opa, tem mais uma coisinha aqui, vamos ver o que que é. Ah, precisa ser ela, então vem. Vem. Oh, yeah. Come to Daddy. Yes, mais um. 169, vambora. Yes, 169, destrói tudo aqui. O que que é isso aqui? Também tem alguma coisa aqui. Ah, não, esse eu já peguei, né? Deixa eu ver. Já? Não? O que que é isso aqui? Não entendi. Eu não entendi. Ah, que legal, moleque. Nossa, eu vou aqui liberando. Ah, não acredito. Eu não sabia disso. Puta que pariu. É claro, né? Tem que tirar da... Da carbonita o bagulho. Nossa, mano, que da hora, cara. Venha. Tá bom, deixa eu ver o que tem pra cá. Tem as camas, não tem nada. Vamos embora. E eu vou pegar quem? Eu vou pegar o BB-8. Ele é rapidão. Pra gente continuar fazendo. Pra gente continuar fazendo. Então, vamos lá. Ah, o mapa. Este é o mapa aqui. Ah, vamos para onde? Vamos para... Ah, para... Cadê? Pra cá? Isso. É lá em cima ou é lá no fundo? Eu não entendi. Calma, sem pânico. Não, peraí. Eu tenho que subir, certo? Sai da frente. Eu tenho que achar uma escada. Ali está a escada. Deixa eu destruir tudo aqui. Que eu pego, pego studies. Muitos studies. Eu preciso de studies. Quanto mais, melhor. Vamos lá. O yet. Destrói tudo. Destrói tudo. Escadinha. O que é isso aqui? Espera aí. Voltou. Opa, tem alguma coisa aqui. Calma. Um. Dois. Três. Oh, yeah. Você não vai passar fome não, rapaz. Muito bom. Bloco dourado. Vem com o papai. E aqui... Eita, porra, é lá dentro. Mas, cara, se é lá dentro, por que que... Ih, o BB-8 ficou, moleque. Bora. É lá dentro, é? Então, se é lá dentro... E aqui mostra que é lá fora. Puta que pariu. Mas que porra, hein? Ah, eu não estou entendendo, cara. E agora? E agora? Cara, eu não sei o que é pra fazer não, tá ligado? Porra, mas assim vai ficar difícil, hein? Olha lá, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha lá, e agora? Ah, tá. Não, aqui é pra criar o personagem. Eu estou viajando. É que tem dos dois lados, ó. É, eu estou viajando, porra. Puta que pariu. Vamos, então, pra qual? Vamos para esse daqui. Por que ele não deixa... Ah, obrigado, viu? Vamos lá. Virou. Ah, mas não é aqui dentro. Puta que pariu. Não é aqui dentro. Não é aqui dentro. O seu trabalho de detetive Poderia ter nos poupado de muitos problemas. É, rapaz. É, ele está mostrando que é no meio do caminho. Vamos lá, BB8. Vamos lá. Será que é... Ah, pode ser isso aqui, ó. Deixa eu fazer esse já. Vamos lá. São cinco também. Puta merda. É coisa pra caralho. Eu tenho que lembrar onde estão os outros. que, sinceramente, eu não me recordo. Mas são esses que eu vou tentar achar aqui. Espero que todos tenham saído bem daquela nave. Ai, 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 viu? Eu vou falar uma coisa pra você. Vamos lá. Bom, aqui certamente não é. É, deixa eu ver pra onde eu estou indo, né? Porque eu estou meio perdidão aqui, rapaz. Estou meio perdidão. Tá. Sabe que eu estou desconfiado? É pra cá, né? É, isso mesmo. Vamos subir aqui. Tá ali. Oh, yeah. Achei. Eita porra. Olha isso aqui. Não, cadê o... Vem cá. Não, também não é você. Também não é você que eu preciso. Eu preciso de um cara que atire alguma coisa. Ele. Ele. O que aconteceu? Ah, muito bom. Muito bom. Muito bem. Mais ou menos agora o BB-8 vai fazer o quê? O BB-8 vai... Dois. Ué, mas cadê o... O que eu apontei? Ah, é. Tá aqui. Yes! 170, moleque. 170. Oh, yeah. Deixa eu ver o que tem pra cá. Ah, tá. O bagulho lá da... Tá, 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 tá. Ok. Falta quanto aqui, hein? Falta muita coisa. Não falta muita coisa. Deixa eu ver. Vamos ver. Cadê a Dekar? Olha lá. Falta... Falta uma corrida. E quatro... Tá bom. Então, vamos lá. Falta uma corrida só que eu sei qual é. Eu já sei qual é. Que é essa aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer. E falta eu achar os outros três baratinhos. Tenho que procurar feito um louco. Ali, ó. Mais um aqui. Três. Muito bom. Virou. Vamos tentar fazer a corrida? Vamos. Só quero ver se o outro está aqui. Tá, não. Vamos, BB-8. Vamos, BB-8. Que isso? Que porra é essa aqui? Ué, que bagulho estranho é esse? O que é isso aqui? É pra jogar... Não, não, não. Tá, 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 tá. Mas eu queria subir, mano. Eu não lembro como faz pra subir. Tá bom, né? Fazer o quê? Mas então, vamos fazer a corrida. Vamos lá. Pegar aqui um baratinho. Vamos pegar esse aqui, ó. Cara, isso aqui tá bugado, mano. Sem brincadeira. Isso aqui está bugado. Porque se eu pegar esse... Que tá mostrando... Olha o que vai acontecer. Eu vou pegar exatamente igual que ele tá mostrando ali. Que é esse daqui, ó. Ele também não aceita, ó. Ah, aceitou! Filha de uma puta! Eu deveria saber que trabalhar para a primeira ordem. Yes, yes! Acabou. Tranquilidade total. 172. Moleque! Que maravilha, malandro! Que maravilha! É... Saí daqui. Então, agora só faltam mesmo os quatro baratinhos. Que, sinceramente, eu não sei como pegar. A não ser, obviamente... Calma! Aqui é para eu criar o personagem. Ok. Vamos lá. Ó, tem uma nave aqui. É a nave do Paul Dameron. Paul Dameron! Aqui, mais um. Esse é o quarto, né? Yes! Quarto. E, malandro, só falta mais um. O que temos aqui? Ah! Temos mais esse aqui também, ó. Esse aqui. E, sinceramente, eu não sei o que tem que fazer. Ah! Agora que eu vi. Ah! Nossa, que bosta. Era só isso, cara. Como eu sou imbecil. Puta! Que barulho, rapaz! 173. Yes! 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 E, yes! Pega, Studdy. Pega, Studdy. Pega. Pega, Studdy. Pega, Studdy. É preciso achar... Ah, esse eu já fiz, né? É, esse eu já fiz, tá certo. Agora eu tenho que achar o último, rapaz. Porque eu não tenho a menor ideia de onde esteja, tá ligado? O seu trabalho de detetive poderia ter nos poupado. Bom, aqui, com certeza, não tem mais nada, né? Sai daí, porra! Ah, não. Isso aqui eu... Não, 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 não. Desculpa aí, eu tava me matando. Desculpa aí, desculpa aí, rapaz. Desculpa aí no bagulho aí. Cara, só falta mais um baratinho, eu não sei onde é que tá. Vamos ver desde o começo, né? Que é pra não ter erro. Vamos lá? Vamos lá, vamos ver desde o começo. Ah, tem alguma coisa ali que ele ficou... Não sei o quê. Ah, lembrei. Calma. Vamos, bebê, a gente corre, né? Que faz essa porra, anda logo. Yeah! Vamos para o outro. 174, muito bem. Agora eu acho que só falta um que é realmente o do quinto bagulhinho lá. Aí eu acabo o Dekar, moleque. Ah, eu quero acabar nesse vídeo. Eu quero acabar Dekar nesse vídeo, malandro. Preciso acabar Dekar nesse vídeo, cara. Eu preciso, preciso. Vamos lá. Vamos procurar esse bagulho. Vamos lá. E só falta um. Até eu já olhei ali, não tem nada. Vamos ver aqui. E... Vamos ver aqui. Tem alguma coisa. Com certeza não tem nada. Está vazio aqui. Ok. Certo? Beleza. Vamos voltar. Gira a câmera. Essa câmera, às vezes, é um cu, viu? É um cu. Vamos lá. Aqui não tem nada. Vai, Alex. Vamos achar isso. Vai. Vamos achar isso aí, Alex. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Com certeza não, porque isso não fica do lado interno, né? Fica do lado de fora. O seu trabalho de detetive poderia ter nos poupado de muitos problemas. Tá, aqui eu já vi, não tem. Calma, vamos lá. Deixa eu só confirmar se falta só mais um mesmo. Mapa da galáxia. Dekar. Exatamente, ó. Só falta mais um. Puta, que lindo, moleque. Vamos lá. Falta um negocinho só pra zerar 100% o mapa Dekar. Esse eu já fiz. Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro. Eu tenho que olhar lá em cima também, que eu esqueci. Alex, seu jumento. Tá, aqui não tem. Beleza. Ok. Vamos lá, BB-8. Onde foi que eu não olhei na parte superior? Deixa eu ver aqui, ó. Atrás do... Aqui, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Eu acho que não tem, mas vamos ver. Preciso olhar em todos os cantos, porque só tem um. Ou melhor dizendo, só falta um. Tá. Sai da frente, porra. E aqui tem negocinho pra subir? Calma, não. Não tem negocinho pra subir aqui. Mas vamos arrumar em outro lugar. Aqui também não tem nada, certo? Eu já vim aqui, exatamente. Muita calma nessa hora. Ali está a escada. Será que eu vejo primeiro do lado de cá? Acho que eu vou ver tudo do lado de cá primeiro, hein? Isso. Depois eu vou pro lado de lá, exatamente. Então vamos lá. Ali embaixo, não tem nada. Vamos ver aqui. Aqui também não tem nada. Deixa eu ver daqui de cima se dá pra ver alguma coisa ali. E aí... Ah, tá bom. Ele também não tem nada. Beleza. Ok. Eu fiquei encafifado com aquela... Aquela pedra. Olha ele ali. Ah, vem com o papai. Olha ele ali, moleque. Moleque. Oh, yeah. Pega os studs, pega os studs. E aqui agora a gente vai matar Dakar, moleque. Bora. Yes. Pronto. 100% Dakar. Dakar, né? Mostrar pra vocês. Então tá aqui, ó. 100% do mapa Dakar. Vamos lá. Mapa do planeta. Dakar. Está lá. 6 de 6 carbonitas, 42 de 42, 5 de 5, 2 de 2, 1 em 1, 3 em 3, 1 em 1, 0 em 0, 1 em 1. Oh, yes. Eu vou finalizar esse vídeo aqui. Matamos 100% de Dakar. Próximo vídeo, próximo planeta. Pessoal, obrigado por ter assistido de verdade. Se gostou, não esquece de curtir o vídeo. Se inscrever no canal também. Se não gostou, como sempre, críticas construtivas serão muito bem-vindas. Ok? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu pela força de verdade e falou! Falou!